Os voluntários que colaboram uma vez por mês com o Banco de Sangue foram homenageados no Centro de Cultura Albano Hartz. O palestrante do dia falou sobre a importância de ser um voluntário. Helder, qual é o enfoque da tua palestra hoje? Hoje eu vou falar sobre vencer é ser feliz. O objetivo dessa palestra é realmente aumentar o nível de percepção das pessoas para que elas consigam chegar num lugar mais alto, de forma mais acelerada. Certo, Helton, tu representa parceiros voluntários, né? Isso, eu sou vice-presidente de responsabilidade social da CIS de Sapucaia do Sul e hoje a unidade da parceiros voluntários de Sapucaia do Sul é a unidade modelo em todo o Estado. Então, frente a isso, eu fui convidado pela própria ONG para representar hoje a ONG parceiros voluntários aqui nesse grande evento. Já o presidente do Banco de Sangue lembrou da importância dessas pessoas. Helton, fala sobre esse evento de hoje aqui do Banco de Alimentos. Bem, o nosso primeiro encontro de voluntários do Banco da Região do Calçado é uma forma de nós agradecermos e homenagearmos aqueles voluntários que estão conosco o ano inteiro nos ajudando na arrecadação e na distribuição de alimentos. Certo. Quantas atividades vocês fazem por ano, Helton? Bem, nós fizemos mensalmente uma atividade denominada Sábado Solidário, onde estamos às portas dos supermercados. E só nesse Sábado Solidário a gente conta com a participação de mais de 120, 140 voluntários. Então, é uma forma de a gente prestar uma homenagem a eles, porque sem os voluntários nós não teríamos condições de realizar esse nosso trabalho. Qual é a função desses voluntários durante esses períodos? Bem, nesse Sábado Solidário os voluntários ficam nas portas dos supermercados solicitando um quilo de alimentos aos clientes dos mercados e recebem esse alimento no final do dia, na hora que o cliente sai do mercado. Esses alimentos são recolhidos no final do dia para o nosso depósito e na semana seguinte são classificados e feita a distribuição às entidades cadastradas. Hoje nós estamos conseguindo atender em torno de 4.400 pessoas através de 36 entidades da região, compreendendo Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga. Helton, como pessoas, entidades e empresas podem colaborar com o Banco de Alimentos? Bem, empresas ou pessoas físicas podem se tornar mantenedores do banco ou contribuindo com alimentos ou contribuindo financeiramente para que a gente possa comprar alimentos e também suprir as outras necessidades do banco, tais como luz, água, telefone e essas despesas normais de manutenção, mas principalmente com a doação de alimentos. Podem as empresas fazerem suas atividades, suas gincanas internas com os funcionários e fazer. Nós hoje temos grandes parcerias já com o Banco de Alimentos, no caso com a Fevale, com a Opus Fevale, nos espetáculos, com a Orquestra Heintracht, algumas empresas fazendo gincanas e atividades. Então a gente está conseguindo arrecadar em torno de 60% da nossa necessidade de alimentos. Os restantes 40% vêm da nossa rede que tem sede em Porto Alegre. A voluntária Dulce Pacheco disse que se sente feliz em poder colaborar. Dona Dulce, há quanto tempo a senhora é voluntária do Banco de Alimentos? É, mais ou menos um ano e pouco, né? Fora de, com o Lines que eu trabalhei, 13 anos com o Lines. Então nós fazemos essa programação também, não é? Como é que é a função do voluntário do Banco de Alimentos? A principal, quer dizer, eu faço a parte de sábados, o segundo sábado do mês, eu fico na porta do supermercado, incentivando as pessoas a ajudarem, as pessoas menos necessitadas, não é? Para essa alimentação, não é? Para entregar alguma coisa que quiser. Graças a Deus sempre tem bastante êxito, não é? Nós temos bastante êxito. Eu fico feliz com isso, não é? Ajudar o próximo, não adianta ficar em casa chorando, as mágoas é melhor ajudar o próximo que te sente melhor, não é? É, escreve melhor também.